A Praça do Pedágio, do quilômetro 222, será transferida para o quilômetro 245, nos limites entre a cidade de Palhoça e Paulo Lopes. A assinatura da Resolução Federal ocorreu na última sexta-feira, no Fórum da Cidade. A busca pelas licenças ambientais já está em andamento, e a expectativa é de que até fevereiro de 2013, a estrutura instalada há três anos em Palhoça não dividirá mais a cidade ao meio. A partir do dia 18 de setembro, a Autopista Litoral Sul estenderá os serviços de socorro, guincho e manutenção até o quilômetro 245, da BR-101. De acordo com a diretoria da ANTT, a mudança vai acarretar aumentos na taxa cobrada dos motoristas. O próximo reajuste, de 13%, está previsto para fevereiro de 2013, quando a taxa de R$ 1,50 passa para R$ 1,70.